Amigo, o Salmo 115, 2 fala assim, Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Por que, vamos dizer, você não mostra Deus? Você mostra o que? Fracasso? Derrota? Você vive tropeçando na vida? Cai aqui, cai acolá? Grita por aqui, Deus, eu não sei o que está acontecendo? Isso é opressão, meu irmão, nós já fomos livres da opressão. Para de acreditar no errado. Começa a acreditar naquilo que Jesus disse, Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Como é que eu ando com Jesus? Eu posso ter opressão. Como é que se eu ando com Jesus, eu vou ter pecado na minha vida? Como é que eu ando com Jesus? Eu vou deixar me vencer pela tentação. Ela vem, Jesus foi tentado em tudo, eu vou ser tentado, mas ele não caiu, eu não vou cair, eu sou de Deus, e vou conseguir a vitória em nome de Jesus. É isso que Deus está falando para você, exatamente agora, que você deve crer, porque ele veio para mudar a sua vida. As nações vão dizer, olha, parabéns, hein? Estamos vendo o seu Deus operando em você, graças a Deus. Veja essa pessoa abençoada. Eu estava com um problema sério de sinusite, e até agora eu não consegui retirar esse lado aqui. Há quantos meses? Dois meses, mas um mês. Dois meses, e agora? Eu estou retirando. Aleluia! Agora é Deus! Voltei para orar a Deus e eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu repreendo todo o mal, eu reprovo toda a obra maligna, e eu digo agora, saia, vai embora, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, e tudo para a Tua glória. E amém.